Há 22 anos, Dona Vera Lúcia mora na Rua Palmares, na Vila Jerusalém, Zona Sul de Teresina. Local escolhido para a ampliação da Avenida Barão de Castelo Branco. Ela e dezenas de outros moradores que já deixaram o local, lamentam o preço oferecido pelas casas. Segundo ela, insuficiente para a compra de uma outra moradia na região. A gente não tem casas para comprar o valor que eles estão dando. Os primeiros que saíram, conseguiram. Muita gente conseguiu aqui por perto, né? Que já saiu uns 17 famílias já. Mas aí é difícil, porque a gente que vai ficando por último, ainda vai ficando mais difícil a nossa situação, né? Esta outra dona de casa ainda não deixou o bairro, mas já foi informada que precisa sair o quanto antes dali. Ela também não concorda com o valor da indenização ofertada pela Prefeitura. Não encontrei casa nesse valor e eu queria ficar na comunidade, porque, por necessidade mesmo, porque é 21 anos que eu moro aqui, eu tenho meu filho que estuda no melhor colégio aqui, que é do padre, né? E queria continuar aqui, ter minha vida aqui. Até o momento, 13 casas já foram desapropriadas. 15 ainda serão demolidas este mês. De acordo com o diretor de engenharia da obra, a extensão da avenida Barão de Castelo Branco, que deve seguir até o balão que liga ao bairro Morada Nova, também na Zona Sul, será de 800 metros. Já foi feita uma galeria em torno de 200 metros de extensão, né? Que é para ter um escoamento de água muito grande. O governo do estado faz a obra civil em si e a Prefeitura entra com a parte de desapropriação das residências, que são em torno de 28 casas. Acreditamos que se não houver problema na parte indenizatória dessas pessoas e as pessoas saírem, em torno de 90 dias no máximo, nós estaremos com essa obra aqui totalmente concluída e que vai melhorar muito o trânsito aqui em toda a região. Obrigado. Obrigado. Obrigado.